Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, você que curte esse tipo de conteúdo, clica no botãozão vermelho aí, acione o sino das notificações, e assim toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber na mesma hora aí no seu celular. Deixe também o like, que o seu like ajuda demais no enganjamento do vídeo aqui no canal, beleza? E surge a última esperança, né? Dia 1º tem eleições para presidente do Senado, e caso o Pacheco não se reeleja, o povo brasileiro pode ter a última chance aí, né rapaziada? Vamos lá ver o vídeo com todos os detalhes. No dia 1º de fevereiro tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado, e diante de toda a repercussão das manifestações violentas no Distrito Federal, que também atingiu o Congresso. Vamos saber como está a preparação para esse importante pleito. Quem volta com a gente, Berenice Leite. Berenice, o governo aí tenta reeleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas a eleição é secreta nas duas casas, né? Exatamente, Cláudia, a eleição é secreta e faltam aí pouco mais de 20 dias para isso acontecer. Já a partir do dia 1º de fevereiro, a gente vai saber se Arthur Lira na Câmara dos Deputados permanecerá como presidente da Casa, e Rodrigo Pacheco também é candidato aí à reeleição, digamos assim, para se manter como presidente do Senado. Para Lira, a situação já é um pouco mais tranquila, até porque, ainda mesmo no ano passado, o deputado Arthur Lira já fez uma sinalização, se afastando um pouco mais aí dos apoiadores, inclusive, né, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que teve uma ampla articulação, principalmente para aprovar aquela proposta de emenda à Constituição, que garantia os recursos, né, os recursos do orçamento secreto. Então, ele ali naquele momento, já no... pouco antes aí de terminar o mandato no ano passado, né, o início do recesso parlamentar, Arthur Lira já aproximou um pouco mais do governo de Lula, que já prometeu aí, o PT já promete que vai apoiar, sim, a sua reeleição. Mas tem um outro porém. O Congresso agora está mais conservador, tanto na Câmara como no Senado. E a eleição, como vocês bem lembraram, é secreta. Agora, qual que é o cenário no Senado Federal? No Senado Federal, nós temos Rodrigo Pacheco, né, que sempre se mostrou um pouco mais afastado da ala do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais próximo, não só aí da oposição, como também das decisões do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes interferia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele tem um concorrente forte, né, o PL já anunciou que o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai ser candidato para ser presidente da Casa, né, presidente do Senado Federal. E ele tem uma articulação muito boa ali dentro, sem contar que vários ministros do governo de Bolsonaro foram eleitos senadores, né. Temos, por exemplo, a ministra Tereza Cristina, que ficava na pasta da agricultura, dentre outros que agora vão participar dessa eleição. Então, há, sim, uma expectativa de que possa mudar o presidente do Senado, quem sabe, então, Rogério Marinho, que é apoiador, né, que, aliás, está no mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que promete aí fazer uma diferença, né, não só na questão de aprovar pedidos de impeachment, a gente sabe que existem vários pedidos de impeachment contra ministros do STF. Então, mudando a cara ali dentro do Senado, principalmente porque essa é uma decisão que cabe ao presidente do Senado, pode ser, sim, que isso faça diferença na hora dos senadores escolherem quem vai presidir essa casa. Volto com você. Agora, Berenice, aí, tratando da base aliada do governo Lula, na Câmara, ontem os deputados do Cidadania tomaram uma decisão polêmica, né, Berenice? Qual foi essa decisão? Conta pra gente. É uma decisão polêmica e que pode fazer a diferença nessas duas eleições, tanto na presidência da Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. Que decisão foi essa, né? A bancada do Cidadania, na Câmara, decidiu ficar fora da base de Lula. Então, aí, já são votos a menos, né? A gente não sabe ou se cada um vai votar sem a orientação do partido. Eles divergem, inclusive, do Diretório Nacional e afirmam que apoiarão medidas boas para o povo, sem deixar de fazer críticas à atual gestão, que é do presidente Lula. Essa decisão foi tomada baseada no programa proposto pelo Estatuto do Partido, que diverge muito do Partido Trabalhista. Os deputados dizem defender a sustentabilidade em toda a sua compreensão, como também a responsabilidade fiscal e as reformas modernizadoras do nosso país. E essa palavra aí, a responsabilidade fiscal, naturalmente, a gente já pensa. E o teto de gastos, né? A gente já viu aí um orçamento em 2023 com um furo no teto de gastos e temos como essa responsabilidade o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que vai, sim, cuidar dessa parte fiscal. Mas, algumas decisões, essas últimas decisões, pelo furo do teto de gastos, pode ser que já tenha impactado, inclusive, no posicionamento do Cidadania lá na Câmara dos Deputados. Cláudia? Obrigada, Iberenice, pelas suas informações. E a gente já chama o Coronel Tadeu também. Coronel, dia 1º de fevereiro, eleições para a presidência da Câmara e do Senado, agora nesse mandato mais à direita, pelo menos ali no Congresso. O que a gente deve esperar sobre essa eleição? Quem deve ser o presidente dos dois, das duas casas? Olha, Cláudia, a Iberenice fez um... mostrou aí uma fotografia do que vai ser o dia 1º de janeiro que bate muito com aquilo que eu estou percebendo que vai acontecer mesmo. Arthur Lira deve ter vida fácil na sua reeleição, até porque não deve ter nenhum outro candidato que vai se apresentar para concorrer. E mesmo que surja algum candidato, como pode acontecer, dificilmente ele terá condições, faltando 20 dias para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, para poder concorrer em plena igualdade com Arthur Lira. Ele fez um bom mandato nesses últimos dois anos e, apesar de ter perdido o orçamento secreto, ele conseguiu construir uma ponte com todos os partidos, em especial com os partidos de esquerda. PT, PCdoB, Rede, PDT e PSOL. E isso vai lhe garantir, no mínimo, uns 140 votos a mais. É claro que esses partidos estão agora, nesse momento, brigando pelo segundo escalão, que é extremamente importante, da Câmara dos Deputados. E esse segundo escalão significa a presença nas comissões especiais, nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. São 25 comissões. E os partidos querem a presidência dessas comissões. A mais importante, a Comissão de Constituição de Justiça é alvo de cobiça por parte dos trabalhadores. Eu acredito ser muito difícil, porque normalmente cabe a maior bancada, que a partir de 1º de fevereiro será a do PL, ou do maior bloco, onde o PL deverá estar inserido. O bloco é formado pela junção de vários partidos para se fazer essa escolha. Agora, atravessando o salão, do Salão Verde para o Salão Azul, no Senado Federal, aí sim vamos ter uma disputa entre dois senadores, o Rodrigo Pacheco e o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A briga, ela pode ficar muito acirrada. Eu digo pode, porque nesse momento, o Rogério Marinho está fazendo as suas andanças, conversando com vários senadores, e conta a favor dele a eleição de vários senadores no Brasil inteiro que foram eleitos pelo presidente Bolsonaro. Isso pode ser determinante nessa eleição. É claro que hoje o Rodrigo Pacheco, ele tem a sua corrida à reeleição, muito à frente do Rogério Marinho. Ele tem aí os seus 41 votos, seguramente quase que garantidos. É claro que a eleição sendo secreta, isso pode fazer com que um ou outro vire o seu voto sem ele ter o controle disso. Mas eu acredito que nesse momento o Rogério Marinho está um pouco à frente, desculpa, o ministro senador Rodrigo Pacheco, ele está um pouco à frente do Rogério Marinho, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte agora em 2022. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Surge a última esperança, né? Que o Pacheco não se reeleja. A maior bancada é a bancada do PL, é a bancada de direita. Bolsonaro conseguiu eleger bastante deputado, bastante senador, a não ser que esse pessoal aí seja traíra para votar na esquerda, né? Mas eu acredito que eles não vão ser tão mau caráter, tão vendido a esse ponto. Acho que para presidente do Senado, a direita conseguirá reverter essa situação que hoje o Pacheco se encontra um pouco à frente, né? O Pacheco já tem aí declarado 37 votos. Se eu não me engano, ele precisa de 41 para ser reeleito. Vamos torcer para que isso não aconteça, para que na hora lá, Deus toque no coração desse povo e reverta essa situação, né? Porque o voto é secreto. Não tem como eles falarem se votou ou não, né? Provar que votou ou não. Pode falar, não, vou votar em você porque já com medo, com receio, né? De que alguma coisa aconteça e chega lá na hora, eles vão virando os seus votos. Falar, todo mundo fala, né? Mas na hora lá de apertar o botãozinho, tomara que eles virem esse voto para o lado da direita. Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que vai acontecer. Será? E essa história será revertida. Caso seja, alguns pedidos de impeachment pode sim ser realizado e aí a nação brasileira vai poder respirar um pouco normal, né? Depois de doutor para cá, dá uma sensação de um peso muito grande sobre o nosso país. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, dá essa moralzinha aí para a gente. E você que ainda não deixou o seu like, clique no botãozinho aí, né? Do like. Assim, a plataforma estará divulgando o nosso vídeo para mais pessoas assistir, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.